Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 15 do livro Ícaro Redimido. O capítulo chama-se Nas Estradas do Passado. Alegra-te, Mancebo, da tua mocidade. Anima o teu coração nos dias da tua juventude e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Eclesiastes 11, 9 A cada dia notávamos Alberto mais acabrunhado e introvertido, aprofundando paulatinamente seu estado depressivo. Caminhava sorumbático e entibiado pelos corredores da casa de amparo, movido por passos lentos e indecisos, olhar larlânguido, vagueando pelo infinito, perdido em si mesmo. Procurava por respostas onde somente encontrava interrogações insolúveis. Sem caminhos, não se dava mais conta de quem era, o que devia à vida e para onde ir. Quando ia me vê-lo, completamente solitário e desvalido no plano em que se recolhera. Embora ciente de que a misericórdia divina não desampara nenhum de seus filhos. Nasceu-me então o desejo de acolhê-lo em minha modesta residência e solicitei da direção de nossa colônia a convivência de tal ato. Farmei a companhia solidão, por sua vez, e poderia, quem sabe, aconchegando-me ao seu coração, melhor auxiliá-lo no reencontro consigo mesmo. Conviver com aquele amigo sem palavras, portando a ingenuidade de uma criança, digno de cuidados. Seu olhar intimidado, carregando de humildade sua compreensão minguada e frágil, deixava transparecer um coração que, mesmo trismalhado em dores, transpirava bondade, incitando-nos a ampará-lo como um verdadeiro irmão. Embalde buscava entreter com ele um diálogo mais prolongado, pois sua memória claudicante o impedia de manter a sequência lógica de qualquer assunto, por mais simples que fosse. Todo raciocínio lhe parecia, por demais, complexo para o parco entendimento. É penoso confessar que, ao mirá-lo, perdido no complexo desvalimento, um sentimento de piedade me invadia o coração, esquecido de que a dignidade e o amor com que o Senhor da vida nos confeccionou a alma, jamais nos faz indigentes de sua misericórdia. Era imperioso iniciarmos um tratamento eficaz a fim de arrancá-lo do fosso de amarguras em que se atirara, antes que se refugiasse em psicose de difícil solução. Forçoso é reconhecer que, se o choque amnésico é consequência de traumas desencarnatórios, como o suicídio, é também compreendido como recurso inconsciente de defesa do eu diante de sofrimentos intoleráveis. Refugiando-se no ouvido, evade-se o espírito das dores que as lembranças amargas lhe suscitam, apagando-as da memória. Porém, como é impossível fugir de si mesmo, os pesares prosseguem em escala crescente. Por isso, amar fanhar a alma na irracionalidade da insânia pode ser a única via para um insolúvel drama íntimo. Antes que esse passo seja dado, é preciso ajudar o fugiente, auxiliando-o a enfrentar com galhardia suas amargas recordações, predispondo-o à conquista da saúde emocional. A psiquiatria terrena identifica quadros semelhantes ao caracterizar as amnésias e as fugas nas síndromes de transtornos dissociativos, verdadeiros, porém inadequados, mecanismos defensivos da mente, quando o eu se vê na impossibilidade de engendrar outros recursos mais eficazes na prevenção do desequilíbrio consciencial. O tratamento da amnésia transreencarnatória consiste em levar o paciente a mergulhar em seu passado, revivendo-o sob orientação, permitindo-lhe refazer as vias de acesso à memória profunda, recompondo assim o conteúdo da memória somática. Chamado de recapitulação mnemônica dirigida ou dinâmica revivencial, pode-se compará-lo às psicoterapias do homem moderno, os quais, induzindo o enfermo à vivência de seus traumas íntimos, capacitam-no para a reconstrução de seu panorama emocional desfeito. Forçoso é reconhecer, no entanto, que é preciso habilidade na condução do procedimento, a fim de que a vivência não aprofunde os sofrimentos e nem redunde em mero lustre para o personalismo já doentio, nutrindo-o com os valores errôneos da vaidade humana. O conhecimento prévio da história do paciente é sempre recomendado para se facilitar a condução do processo, e neste momento já tínhamos em mãos registros da vida de nosso amigo, obtidos no departamento de informações de nossa colônia. Não convém que o terapeuta inicie o mergulho no passado sem esse conhecimento, se ele não é suficientemente capaz de perceber os entraves ocultos dos hábitos personalísticos do enfermo, antevendo seus erros, pois ele corre o risco de se deixar levar por caminhos inadequados em sua recuperação. Agrada a este, de modo geral, iludir-se de que seja vítima de injustiças e não um artifício de suas próprias dores, o que o leva, ainda, que de forma inconsciente, a ocultar as culpas e a justificar seus erros nas inconsequências e maldades alheias, resguardando-se, assim, de denegrir a própria imagem, exaltando-se-lhe o quanto o mais orgulho. Eis os riscos que a ciência da Terra, ao compreender o mergulho no passado, precisa saber evitar. Por isso, o terapeuta, qual juiz prestimoso, deve examinar antecipadamente, com cuidado, os laudos pertinentes ao caso particular que conduz, resguardando-se de se orientar pela ética errônea de seu paciente e de assumir equivocados julgamentos das tramas engendradas por ele. A lei de causa e efeito deve ser chamada a justificar as dores encontradas, mostrando ao enfermo sua real participação na semeadura dos males que sofre, levando-o a arquivar as sábias lições da vida em favor de sua educação espiritual. A dinâmica revivencial é empreendida no mundo espiritual mediante variadas técnicas. Porém, todas empregam as energias adestradas do hipnotismo, capaz de operar a orientação do pensamento do assistido. Podemos dizer que se trata de verdadeira cirurgia psíquica, exigindo habilidade e conhecimento no manejo dos tecidos emocionais de que se veste a alma. Serve-se ainda do auxílio de aparelhos especiais como o projetor psicocinegráfico, espécie de aparelho configurado em matéria plástica altamente sensível que capta e dá forma às projeções da mente, permitindo-se visualizá-las, sendo muito utilizado no plano em que estamos. Observando exatamente o que o enfermo vivencia, o terapeuta tem melhores condições de acompanhar o processo e interferir nele para sua correta orientação. Espíritos superiores mais habilitados na arte de operar a mente podem dispensar aparelhos, sendo capazes de penetrar na intimidade do enfermo. Enxergando diretamente em sua tela mental as imagens que aí se desdobram. O uso da psicometria é também recurso útil no processo, facilitando a muitos espíritos o ingresso no passado, principalmente os mais resistentes à indução hipnótica. Como sabemos, esta técnica consiste em aproximar o enfermo de objetos que lhe foram alvo de devoção no passado e se impregnaram de suas energias mentais. Os fetiches, de qualquer natureza, sempre exerceram poder sobre a mente daqueles que lhes dedicaram atenção, por refletirem sobre eles as próprias energias emocionais, aí retidas. E por isso, quando existem e podem ser alcançados, são recursos de grande utilidade no tratamento regressivo. Pessoas que foram marcantes na vida do enfermo são elementos de grande auxílio para trazê-lo à realidade, quando se pode contar com elas. Alberto, naturalmente, tivera parentes e amigos, mas não formaram uma família na última encarnação e não dispunha de alguém que convivera intensamente com ele, a fim de ajudá-lo nesta empreitada. Seus pais encontravam-se já reencarnados, atravessando agora a infância, e não poderiam ser convocados sem que se dispusessem a largos preparos e complicados procedimentos para retornar ao pretérito. Detínhamos em mãos referências de algumas pessoas, em sua maioria ainda encarnadas, e poderíamos recorrer a elas, caso fosse necessário. Convém recordar que a terapia segue os mesmos princípios da revivência panorâmica da desencarnação, Como vimos, esse processo se passa de modo automático, logo após a morte física, e refaz todos os momentos da vida do indivíduo na ordem cronológica crescente dos fatos. Menos frequentemente, esse regresso mnemônico pode realizar-se na ordem inversa das ocorrências, e ainda, mais raramente, em saltos aleatórios pelas lembranças da vida. Nenhum incidente é perdido. É a síntese da vida que se transfere para a memória profunda, em forma de impulsos que irão influenciar as futuras experiências do espírito. Nos óbitos súbitos, quando o indivíduo não se dá conta de que faleceu e continua a agir como se ainda estivesse presente na carne, fenômeno que, na verdade, é um desdobramento sem possibilidades de retorno, a revisão panorâmica não ocorre de imediato, sendo adiada até o instante em que o desencarnado se retrai no esgotamento de suas forças e mergulha no sono reparador. Em raras ocasiões, pode ocorrer em indivíduos que experimentam momentos de quase-morte, condição já reconhecida pelos pesquisadores da Terra. Muitos ainda relatam não havê-la presenciado, mas nesses casos se dá o mesmo que se verifica com os sonhos, que muitas vezes não deixam recordação clara de sua ocorrência. Contudo, nos casos patológicos em franca depressão das forças psíquicas, a técnica recomenda evitar-se, em uma primeira etapa, a rememoração das experiências mais pungentes, chamando à tona somente as lembranças mais felizes. Por isso, a exata sequência cronológica nem sempre é a mais indicada. As forças psíquicas, ainda impregnadas dos impulsos autodestrutivos da psicólise, podem aprofundar suas ações deletérias, motivadas por novas dores imersas do passado. Daí a imperiosa necessidade de se tornar a recordação a mais prazerosa possível, preparando o enfermo para vivenciar posteriormente as plangentes realidades que matizam o seu íntimo. Ao contrário da recapitulação espontânea, a induzida não segue a mesma rapidez, pois não está automatizada de forma natural. À medida que o amnésico mergulha nos escaninhos do inconsciente e revive suas lembranças mais marcantes, as vias de acesso à memória profunda vão se refazendo, restaurando-se a automática e constante alimentação da memória somática. Quando oportuno, se o paciente se mostra em condições de enfrentar a própria penúria espiritual, aproveita-se a sua lenta sequência para estimular a adequada vivência emocional dos fatos trazidos à superfície, tecendo-se uma elaboração racional e interpretativa dos mesmos, a fim de que sejam devidamente solucionados e acomodados nas camadas profundas da alma, inibindo-se-lhes o potencial enfermiço. Numa primeira fase, a revivência é induzida hipnoticamente até que o amnésico restabeleça o livre acesso às suas lembranças, quando então se passa à análise consciente de suas recordações, concantenando-as em sequência de causas e efeitos, a fim de que as lições da vida sejam interpretadas em benefício de seu crescimento espiritual, como um verdadeiro procedimento cirúrgico. A intervenção exige também o adequado preparo do enfermo, para que seja proveitoso e não redunde em males ainda maiores. A musicoterapia, para isso, é o recurso que utilizamos não somente neste preparo, mas para o seu sustento em todo o processo. Ainda inciente no mundo dos encarnados, tal recurso é um dos mais importantes procedimentos de apoio terapêutico dentre aqueles empreendidos em nosso plano, para os doentes da mente, especialmente os desmemoriados. A música é capaz de suscitar a reconstrução de vias neurais perdidas e auxiliar na dilatação dos limites da mente humana. Basta observarmos os sentimentos que uma melodia antiga nos suscita, trazendo à tona o mesmo panorama emocional vivenciado em sua época, e nos daremos conta de sua fantástica capacidade de penetração em nosso mundo íntimo. Pelas propriedades da ressonância, as ondas sonoras podem interferir no ritmo das ondas mentais, impondo euritmia ou desritmia, segundo sua própria natureza. Assim é que desde épocas remotas os primitivos as usam como estímulo à luta, imprimindo-lhes o frenético ritmo cardíaco, excitante das paixões. De igual modo, podem impor a calmaria, se a toância de seus acordes verberam paz e quietude, induzindo a mente desalinhada a ressonar na normalidade, quando perfeitamente orientada para isso. Registros de sons que fizeram parte da vida dos pacientes, do mesmo modo que as músicas, são cuidadosamente estudados e usados como estímulos eficazes para direcionar o mergulho no pretérito. Sem essa orientação, comumente, estes enfermos se deixam atrair fortemente para os momentos mais traumáticos de seu passado, pois os impulsos psicolíticos ainda lhes dominam o cenário íntimo. Todos esses recursos e cuidados são necessários nesses casos onde o acesso aos registros mnemônicos está obstaculizado pela depressão das forças mentais, movida pela psicólise. Recordemos que estamos diante de casos patológicos necessitados desses estímulos, pois, em situações de normalidade, o desencarnado mantém naturalmente a memória plena de sua última experiência na carne, bastando ainda pequena indução hipnótica para que a recordação de outras vidas venha à tona, o que pode mesmo ocorrer de forma espontânea nos espíritos equilibrados em nosso plano. Alberto terminara a etapa de alijamento dos aflúvios negativos de sua unidade psicossomática, deixando a terapia de imersão que cumpriram o seu papel e o encaminhamos para o tratamento musicoterápico. Os campos da música, onde se processa a agradável terapia, a exemplo de outras colônias do plano espiritual, são locais extremamente aprazíveis, compostos de bucólicos jardins, onde se executam as audições musicais, muitas vezes ao vivo. Profissionais de nosso plano, especializados no procedimento, indicam para cada caso as melodias mais convenientes, depois de pormenorizado o trabalho de identificação das harmonias necessárias ao equilíbrio mental. Aparelhos delicados tanto emitem as composições diretamente ao enfermo, como identificam o teor de suas desarmonias íntimas e suas necessidades. O progresso de nosso companheiro era visível, pois o víamos a cada dia mais refeito. Sua face ensandecida dava lugar à expressão mais serena, irradiando confiança onde antes se via o desespero. A irmã Eurídice, quem o conduzia nos campos de música, informava-nos que identificara algumas melodias do passado, registradas em seus caninhos mnemônicos, e as utilizava para suavizar-lhe a angústia íntima. Aproveitaríamos esses mesmos registros sonoros para conduzir a sua recapitulação dirigida, Deliciando-se com os procedimentos suaves e seguros do tratamento, Alberto encontrara conforto ouvindo peças de Mozart, Charles Gounod e Offenbach, identificadas como aquelas de que mantinha recordações melódicas precisas e as quais mais se afetsoara quando encarnado. Finalmente, chegaram o instante de iniciarmos o mergulho no passado, enquanto prosseguia o tratamento no campo da música. Na companhia de Adelaide, instalamos Alberto em confortável cama, a fim de que fosse induzido ao sono hipnótico. Com a ajuda do refletor psicocinegráfico, minha estudante poderia, com facilidade, acompanhar o desenrolar das visões projetadas de sua mente, pois não seria possível sustentar-lhe o acesso direto aos panoramas mentais do nosso enfermo durante o processo. Eurídice preparou-nos uma coletânea de sons registrados em sua meninice e que se faziam acompanhar de emoções prazerosas, a fim de facilitar-lhe o acesso a essas recordações, tornando sua revivência o mais real possível e orientando o nosso trabalho segundo uma sequência lógica, a fim de não nos perdermos nos labirintos de suas reminiscências. Convocando-o, por força hipnótica, a retroceder no tempo, colocamos o aparelho de projeção sonora para reproduzir os primeiros sons que nos eram recomendados. Começamos pelas mais ternas lembranças de sua infância. A primeira sequência de sons, a princípio mal identificada por nós, logo se fazia compreensível. À medida que a visão de Alberto se esboçava no imenso espelho do aparelho, em perfeita consonância com os rudes acordes, víamos pequenas mãos de um garoto de quatro a cinco anos ansiosamente tentando alcançar-se no beiral de uma janela, ao ouvir a lamuriante melodia que um carro de boi cantava melancolicamente ao longe, anunciando sua chegada. Corria por largo terreiro, tomado de entusiasmo à espera do veículo que já se adentrava pela porteira. Um senhor moreno o tomava então pelos braços e o colocava sobre a carroça, repleta de grãos de café recém-colhidos. Enquanto os obedientes animais continuavam a puxar a pesada carga, fazendo gemer suas rodas, ele se embriagava, chafurdando-se nos prazeres proporcionados pela sua mágica piscina improvisada. No pátio de descarga, chegava a apoteose de seu deleite, quando, ao abrir a portinhola, ele escorregava junto com a avalanche de grãos, caindo imerso em um oceano vermelho. Seu sorriso higênuo nos encantava, despertando-nos as emoções que experimentava. Conte-nos, Alberto, o que se passa? Interroguei, suscitando-o a vivenciar as alegrias do momento. O senhor urbano é meu amigo. Sempre fico esperando que ele chegue com seu carro de boi carregado de café. É uma delícia escorregar junto com as sementes maduras quando a potinhola da carroça se abre. Minhas irmãs correm para contar para minha mãe, que às vezes parece não gostar disso, mas meu pai diz que não tem importância. Passo horas aqui, nadando nesta lagoa de grãos, lutando com dragões, imaginários, é claro. Veja como é gostoso escalar as dunas, depois deslizar por elas, à maneira de um esquiador. Fui eu mesmo que aprendi a brincar nestas montanhas de café. Às vezes, minhas irmãs, Gabriela e Sofia, compartilham comigo essa brincadeira. Onde você está, Alberto? Estou na fazenda de meu avô, em Casal, no município de Valença. Nós moramos aqui. Sinto o cheiro gostoso dos grãos de café maduro, e nada neste mundo é melhor do que rolar neles. E as pessoas com quem você está, Alberto? Fale-nos delas. Conte-nos sobre sua família. Meu pai chama-se Henrique, e minha mãe, Francisca, tem uma grande família. Meu irmão Henrique é o mais velho. Maria Rosalina também já é grande. Virgínia, Luiz e Gabriela também são maiores. Já a Sofia tem quase a minha idade e é minha companheira de brincadeiras. Francisca é a menor. Gosto mesmo da Virgínia. Ela me defende quando os maiores querem me bater. Detonando certo cansaço, atirava-se Alberto em sono profundo. Sua primeira incursão nos porões do passado fora bem-sucedida. A lembrança da família é o alicerce sobre o qual a personalidade se constrói na vida. E talvez ele passasse, doravante, a se recordar deles espontaneamente. Realmente, nosso amigo passou a sua infância numa fazenda de café, disse a Adelaide, consultando os registros que trazia. Seu pai cuidava das terras do sogro, onde plantava e beneficiava café. Descendia de franceses que vieram para o Brasil em busca de diamantes e se formara em engenharia na terra dos pais. Aqui se dedicou à construção das primeiras estradas de ferro, até que passou a cultivar o café, com o qual fez grande fortuna. Seus filhos, educados na primorosa cultura europeia do fim do século XIX, da qual ele nunca se desligou, sentiam-se franceses radicados nas terras americanas. O café fez parte realmente da vida de Alberto, responsável por toda a riqueza da família e, por isso, está marcado em suas reminiscências. Já sua mãe era filha de um comendador português que vivia em Ouro Preto, onde Henrique fora trabalhar e se conheceram. Dentre os irmãos, realmente com Virgínia detinha ele maior afinidade, alma de sólida formação cultural. Ela lhe ensinou as primeiras letras na infância e seguia seus estudos com interesse, despertando-lhe o gosto pelas ciências e pela leitura. Depois viemos a saber que realmente as preces desta irmã foram decisivas para o sustento vibracional de nosso amigo, logo após o fatídico desfecho de sua vida. Após breve intervalo, recomeçamos o processo com novos sons que traziam agora um longo aulido de um lobo, o uivo comprido do lobo guará. Que medo! Ele vem junto com o frio da madrugada e neste momento quero me aconchegar no colo de minha mãe. É o melhor lugar do mundo para se estar nessas horas. É gostoso e me sinto seguro. Onde você está? Em Cambangu, na parada de João Aires. Nasci aqui, na encosta da mantiqueira. Nossa casa branca de janelas azuis. Meu pai está construindo uma estrada de ferro. A locomotiva. Tenho medo. Parece um monstro pavoroso. Tenho vontade de esconder quando ela chega cuspindo fumaça. Uma algazarra de ruídos de ferragens e polias o interrompia, situando-o em seguida em outro lugar. Víamos um imenso galpão onde máquinas as afamadas firemiam impacientes. A usina de beneficiamento de café da fazenda de meu pai em Erindeúva, meu lugar preferido de brincadeiras. Passo horas aqui brincando com essas máquinas. Admiro os seus movimentos e gosto de observar meu pai desmontá-las quando estragam. Até já aprendi a consertar algumas delas. É divertido seguir a viagem dos grãos correndo pelas esteiras, espremidos pelo despolpador, voando nos secadores e sendo sacudidos pelas peneiras. Veja como sobem apavorados pelos tubos furados do separador. Cada grão caindo em seu lugar certo, a moca toda reunida em um mesmo reservatório. Os operários ensacam os grãos separados e limpos. Os coitados vivem aflitos, pois a cada saco que fecham, lá vem outro apressado já cheio. Depois, todos ficam quietos nas grandes pilhas, onde somos proibidos de subir, pois uma vez o Luiz ficou soterrado sobre um monte deles que fez ceder sobre si. Gosto de ver como tudo funciona perfeitamente, tudo bem encaixado e em seus devidos lugares. Só as peneiras é que são antipáticas, vivem se recusando ao trabalho. Elas balançam sem jeito, num treme-treme desengonçado. Aprendi muito cedo com elas que as máquinas não gostam desse movimento de sacolejo, de vai e vem, ao qual não podem resistir por muito tempo. Meu pai me falou que as máquinas são melhores do que os homens para trabalhar e um dia vão dominar o mundo. Estamos na era das máquinas, diz ele. São poderosas e podem fazer tudo por nós, menos voar. Não se esquece sempre de explicar. O lamento choroso de um longo apito de locomotiva em meio a sua rítmica e típica troada cortava-lhe as reminiscências para projetá-lo em novas vivências. É uma balduína. Eu já sei manejá-la. Meu pai nem precisa ficar ao meu lado. Ele vai com Henrique a cavalo na frente. Eu sou um maquinista. Gosto de acionar a corda de seu apito, encombridando seu lamento até ouvi-lo rebombar, choroso, nas montanhas lá longe. Sei que depois minha mãe vem me chamar a atenção, dizendo não ser preciso tanto escândalo. Mas assim, todos na fazenda sabem que sou eu quem chega, trazendo café. montado nesse dragão que cospe fogo, eu sou o maior de todos os meninos. Olham-me com admiração, respeitam-me. Ninguém na minha idade é capaz de fazer isso. Neste ponto, notávamos o início de uma patologia do orgulho instalando-se. Mas não era ainda momento para ser trabalhada, e deixamos que ele continuasse o seu deleite pelo agradável passeio nas estradas do passado. Nossos apontamentos indicavam que realmente seu pai fizeram uma ferrovia particular a fim de facilitar o escoamento de sua imensa produção cafeeira em suas extensas terras em Ribeirão Preto. Eu tinha ainda sete anos quando meu pai me ensinou a manejar a locomotiva. Continuava a relatar o nosso amigo. Ele não resistiu a minha imensa curiosidade, sempre junto ao maquinista, especulando-o. Não eram ainda as balduínas. Eram outras, menores, com grandes rodas traseiras, desprovidas de cabine, com uma chaminé muito alta. Ele, porém, não me deixava ir sozinho. De pé ao lado da caldeira, segurava a manivela de aceleração, me vigiando. Achava ruim aquilo. Ele não confiava em mim. Pois eu sabia muito bem quando a caldeira perdia pressão e devia alimentar a fornalha com novos troncos de madeira cortados bem pequenos. Nessa época, elas não levavam café, mas apenas a lenha que os operários retiravam das matas. Todas as máquinas precisam da lenha para funcionar, inclusive as que tudo fazem girar no galpão de beneficiamento, pois funcionam graças à força do vapor e o fogo é que faz o vapor. São como cavalos de vapor, me diz meu pai, porém, muito mais forte do que eles. Agora, chegaram essas novas locomotivas, mais modernas, mais ágeis e muito mais fáceis de manejar. Meu pai construiu uma estrada de ferro só para transportar o café que produzimos. Tenho muito orgulho dele, devo dizer. Com as pequenas mãos metidas em enormes e rústicas luvas, nós o víamos abrindo a portinhola da fornalha, onde o fogo vivo lambia com vigor a madeira seca, fazendo-o creptar, enquanto o monstro de ferro gemia, relinchando-nos trilhos fiapos de glunidos agudos. Já tenho doze anos, e agora meu pai me deixa conduzi-las completamente sozinho. É gostoso ver a chaminé comprida vomitando fumaça, suas rodas robustas puxando os vagões carregados. Veja como geme. Parece reclamar do trabalho. Que força! Seria preciso muitos cavalos para puxar todo esse peso. Que maravilha! Está frio, mas é uma delícia esse calorzinho gostoso da caldeira. Dizem que sou muito tímido, é verdade, mas aqui esqueço minha timidez e posso ver a satisfação nos olhos de meu pai quando sou o maquinista. Ele confia em mim, não é como os meninos da fazenda. Dizem até que ele me protege e gosta mais de mim do que dos outros. Vendo-o orgulhoso de mim, fico muito feliz também. Após breve intervalo, seu sorriso infantil se descoloriu e ele prosseguiu, deixando-o florar pesares e rancores de uma alma incontida altivez. Sei que sou baixinho e fracote. Todos me chamam de nanico. É péssimo, mas ninguém faz o que faço. Os garotos não me deixam participar de suas brincadeiras, pois não dou conta de enfrentá-los. Sei disso. Às vezes, eles cedem por imposição de meu irmão maior, mas me tratam com indiferença, como se eu nada valesse. Prefiro ficar no meu canto, lendo meus livros de Júlio Werner, ou ir brincar sozinho com as máquinas da usina de café. São companheiras, não menosprezam a gente. Interrompemos nesse ponto a sua digressão, pois a dinâmica de seu pensamento evocava energias depressivas que no momento precisavam ser evitadas. Um mecanismo de defesa, empreendido por uma personalidade carente de valor pessoal, já se delineava nitidamente, porém, não era o instante de deixar que os núcleos de sofrimentos aflorassem e preferimos deter-lhe a marcha do regresso. Induzímo-lo, então, ao sono reparador, sugerindo-lhe sonhar com as delícias do passeio em sua locomotiva, cuspinhando chispas de luzes, conduzindo-o por trilhos entre relvas esplêndidas, planícies descobertas de paz e recantos enfeitados de bucólicas paisagens. Seus lábios sorriam e sua alma se nutria das lembranças sadias, carreando energias de positividade, entusiasmo e alegria para a recomposição de suas forças mentais depressivas. Despertando, irradiava serenidade pela primeira vez, embora ainda se estacionasse na amnésia e o olhar vagasse perdido no vazio. Estamos diante de uma criança ferida, detive-me explicando a Adelaide. Primeiro convém socorrê-la com um amparo amoroso, pesando-lhe os ferimentos, para depois lhe chamar a atenção, mostrando a lição da dor para que não recaia nos mesmos erros. Nosso amigo traz a alma estraçalhada e necessita de socorro antes da corrigenda. Por isso, é nossa obrigação neste processo obstaculizá-lo na revivência dos momentos infelizes, por hora, para que não resultem em um aprofundamento de suas lesões. Suas forças psicodinâmicas estão em nítida fase depressiva e podem se desgastar mais ainda, agravando-lhe a enfermidade mental. O passado é força operosa que ressurge sempre que as condições lhes favoreçam a correção de seus desvios. É preciso saber conduzi-lo para que atue com proveito e sem prejuízo para o seu protagonista. A sabedoria divina tem como objetivo o princípio de poupar-nos o acúmulo de dores sem soluções na alma. Daí a necessidade de o condutor da terapêutica ter conhecimento dessas forças mentais, Adelaide. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto